Na madrugada deste último domingo, uma tentativa de homicídio provocada por disparos de arma de fogo foi registrada aqui na cidade de Mossoró. A vítima é um homem que foi atingido com pelo menos seis tiros que atingiram a região da caixa toráxica e além disso também a região das pernas. Segundo as informações, esse homem acabou sendo atingido ali na avenida Presidente Dutra, no alto de São Manuel, bem nas proximidades de Umbá, quando acabou sendo então surpreendido por esses disparos de arma de fogo. A equipe da delegacia de plantão e do ITEP aqui da cidade de Mossoró já estavam em um outro local de crime no final da noite do sábado, também ali no alto de São Manuel. Obtiveram as informações de que houve esses disparos de arma de fogo e a primeira notícia é que o homem já estaria em óbito. Informação essa que não foi confirmada porque uma ambulância do SAMU foi até o local realizou todos os procedimentos dos primeiros socorros e fez a condução desse homem até aqui, o Hospital Regional Tarsísio Maia, aqui na cidade de Mossoró. De acordo com as informações da equipe médica, ele foi entregue nesta unidade hospitalar em estado grave. Até o presente momento não se sabe as reais motivações para esse atentado a tiros ali no alto de São Manuel. O delegado, doutor Walter Camilo de Paiva, ainda esteve presente no local. Segundo as informações do delegado plantonista, no próximo ali, nas proximidades onde o homem acabou sendo atingido por disparos de arma de fogo, foi encontrada uma marica, que é uma espécie de cachimbo para que usuários de entorpecentes, por exemplo, possam fazer ali o uso de drogas como o crack. Segundo as informações e uma primeira linha de investigação apresentada, então, pelo delegado doutor Walter Camilo de Paiva, pode estar relacionada com dívidas referentes a drogas. É mais um atentado a tiros aqui na cidade de Mossoró. A vítima foi conduzida até aqui, o Hospital Regional Tarsísio Maia, em estado grave.